Oi, gente! Vamos para mais um vídeo aqui do canal Realidade Rural. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vocês querem aprender a fazer esses biscoitinhos? Acabei de fazer e estou dando a dica para vocês. Olha isso, gente! Muito bom, bem macio, bem assado e gostoso. Então, querem aprender? Assista o vídeo até o fim. E vamos lá! Então, pessoal, aqui eu vou precisar de meio quilo de maisena, um leite condensado, duas colheres de manteiga, isso aqui eu vou botar aqui, e para modificar a cor eu vou botar um pouquinho de chocolate e pó. Certo? Bora lá que eu vou fazer para vocês. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, e aqui nesse restante da massa eu coloquei três colheres de chocolate em pó e misturei com um pouquinho de leite de coco para fazer o restante dos biscoitos, certo? Porque aquele é branquinho e esse daqui é cor de chocolate. Então, se quiser ficar uma cor mais forte, leva logo ao fogo ou derrete o chocolate. Mas eu quis fazer em chocolate em pó, eu tinha um pouco de chocolate aqui, aí eu vou colocar nesse para ver como é que fica. Bem, e agora eu vou dar uns apertõezinhos assim, ó, para ficar mais arrumadinho. Olha. E vou colocar no forno 180 graus. Certo? Olha isso, gente. Vamos lá, porque eu vou colocar no forno. Vou ligar aqui, ó. Coloquei em 180 graus. Vamos olhar como é que ele está. Aqui, ó. Agora eu vou colocar no forno e vou colocar no forno e ver se já está assado. Então, assou bem direitinho. Olha isso, gente. Ó, a parte do chocolate ficou grudadinha, mas está assada, ó. Porque eu tinha colocado um pouquinho de leite de coco, aí ficou, esparramou, como diz, né? Mas ficou bem macio. Olha isso, uma bolachinha. Vou mostrar aqui para vocês. Bem macia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas bolachinhas ou biscoitinhos que eu fiz, né? Então, tá? Deixe seu joinha. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. E aí